As ocupações causam problemas de toda a natureza. E os que mais sofrem são as crianças e os idosos, que precisam se locomover pelas ladeiras e morros. Enfrentam a poeira ou a lama. Mas o que mais incomodam essas famílias é a ausência dos serviços públicos. O único sinal que é comprovado por aqui são os portes de madeira e um emaranhado de fios que levam um pouco de energia para as residências. E quando chega a água, é dessa forma. As casas foram construídas de forma artesanal, com o uso do conhecido kit taipa. Porém, se verifica uma luta intensa das lideranças e dos próprios moradores para conseguir políticas públicas. O Parque Vitória já avançou bastante nas negociações com o poder público. Eles esperam pelos serviços básicos nos próximos anos, como água, luz, saúde e educação. Por enquanto, eles continuam no sofrimento. E tudo aqui na gambiarra e na base do improviso. E mais uma vez, são elas, as mulheres, que gritam e mostram sem medo o que desejam diante de uma vida só observada no sertão nordestino ou nos países africanos. A necessidade maior que nós expressamos de água e luz. Não temos. Porque, como você vê aqui, tudo é impróprio, né? Para a lei é. Porque não tem nada garantido aqui para nós certo. A gente compra carne e tudo aprudesce. Tudo. Tudo vai para o mato. Quer dizer, tem que comprar a carne e já tem que preparar logo. Fazer logo. No outro dia não tem mais. Isso não estraga. No Parque Vitória, observamos essa jovem mulher. Nesse flagrante, ela faz o papel de operária, para ajudar a construir a própria casa. Porém, ela quer chegar mais longe na vida profissional. Ivoneide Menezes é universitária e faz pedagogia na Universidade Estadual do Piauí. E deseja que um dia tudo isso possa melhorar. Quando eu for vir para cá, eu tenho uma criança, não tenho uma creche. A única integral que tem aqui na Zona Sul, que hoje é difícil você encontrar uma pessoa, para botar cuidado do seu filho. Então, a única creche integral que tem aqui é no Parque Piauí. E para muitas pessoas, como eu, a única meio que a gente tem de conseguir uma casa é desse jeito aqui. Praticamente começando agora, então a gente necessita de todas as instituições, como saúde, educação e por aí, né?